Fala pessoal, de novo hein, se inscreva no canal, dê aquele like bonitão, compartilhe para aumentar o alcance da Umbanda Aravai eufá, aravai todo preto velho Ê Luanda, Ê Luanda, terra da magia da macumba e do canjiri Terra da magia da macumba e do canjiri Eu vou bater tambor Eu vou bater tambor Eu vou bater tambor Eu vou bater tambor A minha cor e barro fazem meu canjiri A minha cor e barro fazem meu canjiri Ê Luanda Eu vou andar Terra da magia da macumba e do canjiri Terra da magia da macumba e do canjiri Eu vou bater tambor Eu vou bater tambor Eu vou bater tambor Eu vou bater tambor A minha cor e barro fazem meu canjiri A minha cor e barro fazem meu canjiri I Luanda Eu vou andar I Luanda Eu vou andar Terra da magia da macumba e do canjiri Terra da magia da macumba e do canjiri Eu vou bater tambor 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 A minha corimba Vou fazer com ele A minha corimba Vou fazer com ele Sarabá Iofá Sarabá todo preto velho Valeu, pessoal A gira não para, hein?